O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia, IDEP, por meio da mobilização da vereadora professora Damiana e apoio da Prefeitura Municipal de Jaru, está com inscrições abertas até o dia 18 de setembro, para cursos na Escola Móvel de Frigorífico e Psicultura em Jaru. As inscrições para os cursos estão sendo realizadas na Escola Móvel de Frigorífico e Psicultura no município. Para você que está procurando se aperfeiçoar, o IDEP está oferecendo três oportunidades maravilhosas e você não deve perder aí na sua cidade. A primeira vai ser, nós vamos trabalhar em operação e processamento de peixe, na produção, no manuseio, e nós vamos fazer o desciamento, fazer toda a limpeza dele. E o próximo, também maravilhoso, nós vamos trabalhar na automação. O que seria essa ideia de automação? Um novo modelo implantado, então você precisa entender as normas, o regimento e os dispositivos hoje em geral. O terceiro, também maravilhoso, é segurança nas operações. Os cursos na área de frigorífico e psicultura representam muitas oportunidades no mercado local, tendo em vista a vocação econômica de Rondônia, cuja agropecuária está registrando inúmeros avanços. A gestão estadual vem buscando meios para aumentar a participação do agronegócio rondoniense no mercado mundial, bem como impulsionar a piscicultura e a pecuária. Por isso, implantou a Escola Móvel de Frigorífico e Psicultura para facilitar para os interessados. Uma ótima oportunidade para você estar aí precisando trabalhar, é isso? Então o IDEP está aí de portas abertas e eu estarei aí na sua cidade. No mês de julho, o governador integrou a Comissão do Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, no continente asiático, marcada por reuniões realizadas na Coreia do Sul e Japão. Esse crescimento, que o setor de piscicultura registra no momento, está atraindo profissionais de outras áreas.